Abri meu telefone ASA, que aí fazia filmagem, a tela, por isso que essa semana não fiz muito vídeo. Ó, tremendo aqui o 9.200 tocando, ó. Agora tá dando uma musiquinha aqui um pouco grave, antes que tava bombando, tava tocando bem a Hungria, cara, dava uma pressão muito bom. Muito topzinho, Filipzinho, né? É, eu não fico sendo fanboy da Philips, falando isso, aquilo, sabe? Mas é que o pessoal chama o som de tudo que é isso, que é dar problema, e eu só apenas mostro que o som é bom como qualquer outro, né? E aguento o tranco. Valeu! Olha aí, tremeu lá em cima. Que pena que esse é o telefone, o Motorola, que eu fazia os vídeos, o meu ASUS eu derrubei e quebrei, cara. E aí, eu dei daquela sexta-feira, perdi, escalceira, poeira. Um mundo que se achava dono da quebrada inteira Te brigando com a saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Sou um da missa O meu pet A gente roia o meu, mas a missa O meu pet E se for do personagem Que tem que ser infeliz Que olha pro meu troféu Que tem minha cicatriz Vem se enchar Vamos comer que é a hora De encher a pança Churrascão Aprei meu telefone em asa Que ele fazia a filmagem, a tela Por isso que essa semana não fiz muito vídeo Ó, tremendo aqui Um 9200 tocando Agora tá dando uma musiquinha Um pouco grave Antes que tava bombando Tava tocando bem a Hungria Cara, dava uma pressão Muito bom Muito topzinho Filipzinho, né É, eu não fico sendo fanboy da Philips Falando isso, aquilo, sabe Mas é que o pessoal chama o som de tudo Que é isso Que é da problema E eu só apenas mostro que o som É bom como qualquer outro Né E aguento o tranco Valeu Tchau